Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas pra depor O amor é mais importante a dor Chora sanfona, mentira e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas pra depor O amor é mais importante a dor Chora sanfona, mentira e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Deiííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Amém